Depois dessa receita você não vai querer comer carne moída de outra forma, é muito fácil. E para essa receita a gente vai precisar de 1 kg de carne moída. Vou adicionar 4 ovos inteiros e em seguida misturar tudo muito bem. Feito isso vou adicionar 1 colher de chá de páprica, 1 colher de chá de pimenta do reino, 1 colher de chá de tempero baiano, e 1 colher de chá de sal, 3 dentes de alho triturados, e 1 1⁄2 cebola picada. E em seguida misturar tudo muito bem. Aqui eu tenho 1 kg de batata cozida, vou amassar muito bem. Aqui as minhas batatas eu cozinhei com apenas água e sal, tá bom? Feito isso vou adicionar as batatas na carne e misturar novamente. Enquanto isso já me fale de qual cidade você está me assistindo. Eu quero ver até onde os nossos vídeos estão chegando. Eu sou Idilaine e falo de Figueira, Paraná. Agora eu vou adicionar 1 xícara de farinha de rosca. E a minha xícara é de 200 ml, tá bom? Feito isso vou misturar novamente. Depois de misturar tudo muito bem, eu vou nivelar a carne na vasilha, e em seguida dividir ao meio, dessa forma. Agora em uma forma vou adicionar 1 fio de azeite, e espalhar muito bem. Em seguida vou adicionar a metade da carne, e espalhar bem. Viu só como é muito fácil de fazer? São ingredientes do nosso dia a dia, muito fácil de encontrar, que a maioria das pessoas já tem em casa. Agora vou adicionar 1 copo de requeijão cremoso, de 200 gramas. Esse requeijão vai dar um sabor super especial, e não vai deixar que a carne moída fica seca. Ela vai ficar super cremosa, e com um sabor maravilhoso. Em seguida vou adicionar 150 gramas de mussarela ralada. Aqui se você não quiser, não precisa colocar, mas eu te aconselho a colocar, porque fica muito saboroso. Agora vou adicionar o restante da carne, e em seguida acomodar na forva. Agora vou adicionar 1 fio de azeite, e pincelar. E por fim vou adicionar mais 150 gramas de mussarela ralada. Em seguida levar ao forno pré-aquecido a 200 graus, por aproximadamente uns 40 minutinhos, dependendo do seu forno. E ficou pronta a nossa receita de carne moída com batatas. Diferente, fácil de fazer, e que fica deliciosa. Ah, e rende muito! Faça aí na sua casa, que tenho certeza que todos vão adorar. Uma receitinha perfeita para aquele domingão, ou até mesmo algumas datas especiais. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por me assistir até o final. Não esqueça de deixar o seu joinha, também compartilhar esse vídeo com todos os seus familiares e amigos. Para você não custa nada, mas para nós faz grande diferença. Um grande abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo! Um grande abraço,